Que Jesus vos queira dar Um dia especial Para que possam passar Um santo e feliz Natal Neste dia tão lembrado Dizer-vos muito me apraz Que venha bem recheado De carinho, amor e paz É Natal, é Natal Já nasceu o Salvador É Natal, é Natal Cheio de paz e amor Neste dia tão querido A Maria dá à luz Que nunca seja esquecido Que um dia nasceu Jesus O cristão sempre tem fé Acredita no destino Na Virgem e São José Que são os pais do menino É Natal, é Natal Já nasceu o Salvador É Natal, é Natal Cheio de paz e amor Os reis seguiram em frente Era este o seu destino Estrela do oriente Guiou-os para o menino Cantam anjos Cantam anjos nas alturas Canticos cheios de luz Paz na terra às criaturas É Natal, nasceu Jesus É Natal, é Natal Já nasceu o Salvador É Natal, é Natal Cheio de paz e amor É Natal, é Natal Já nasceu o Salvador É Natal, é Natal Cheio de paz e amor É Natal, é Natal Já nasceu o Salvador É Natal, é Natal Cheio de paz e amor É Natal, é Natal É Natal, é Natal A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto